E aí galera, beleza? Almoçar Bora almoçar? Um vinhozinho Adivinha o que eu tô comendo Já comeram isso? Cara É gostoso Mas tem gente que não pode nem ver Hum? E aí? Olha Escargou Nossa, rapaz Eu como isso aqui de balde, viu? Amo isso, olha lá Ele faz um temperinho dentro Vendo ali Aí você pega esse gatinho aqui Que eu De comer fundi Você vem aqui, olha Vai lá dentro, caça a lesma lá dentro Olha, esse aqui tá meio vivo ainda Ih, olha Ainda tomou caldinho aqui dentro Hum, cara Isso é muito bom Descargou Tá meio que mexendo aqui Deixa eu Matar a cabeça dela Olha, comi toda a bandejinha Eu ia demonstrar mais Mas acabou, viu? Rapaz Que gosto que eu posso dizer pra vocês Tem gosto de quê? Parece um tipo Um fígado de galinha Com gosto de peixe É gostoso Não é ruim não A gente nunca pode dizer Se é ruim Se você nunca experimentou É Muito psicológico É muito gostoso, viu? Valeu, galera Vou comer aqui o negócio Ele já vem prontinho Com esse moinho aqui Vem numa bandejinha Deixa eu pegar lá a bandejinha Pra mostrar pra vocês Olha, ó Essa aqui é a embalagem dele Que vem doze gigantão Grandão Dos grandes Comprei lá na França E... É gostoso, hein? Valeu, galera Vamos deixar Ficar Chupando as casquinhas aqui Rapaz Que ainda tem um caldinho aqui Hum Que moinho picante Cheiro verde Delícia Olha a cara de vocês Ficaram com dor Incredo É uma delícia E... Ficaram com dor Meu Deus